Música Fala Peixada, você está no canal Fiat de Peixe Eu sou o Denis, já passei dos 30 Eu sou o Calai, já passei dos 10 E como a gente comentou no final do último vídeo Que era a parte 2 da nossa série A ideia era fazer um vídeo só mostrando como a gente ia construir uma casa, né filha? É, mas acabou que o vídeo ficou com mais 40 minutos Exato A gente decidiu dividir em duas partes então Na parte de agora, o finalzinho dessa construção da casa A gente indo para o mapa e resolvemos fazer algumas caçadas Alguns mobs no mapa também Se você não conhece o nosso canal A gente deixa aí um pedido, um convite para você visitar o nosso canal Tem bastante gameplay lá, né filha? Qual que é a ideia do nosso canal? Uma série ótica de duas gerações sobre um game Sobre vários games E não podia faltar, claro O Minecraft aí E a gente está fazendo essa série Eu estou tentando aprender Esse game aqui Que é divertido pra caramba Você falou isso no final do outro vídeo Então galera Fiquem aí com o nosso gameplay A terceira parte da série Minecraft ensinando meu pai a jogar O Fiquem com o gameplay A gente tinha pegado carvão no último episódio Não tínhamos? Ah, eu lembro tudo que a gente fez no último episódio Ah, eu vou cortar a grana Eu vou fazer um pouquinho de tocha Para colocar na nossa casa, beleza? Para que? Vai tocar fogo na casa Vai tocar fogo na sua casa Com o fogo Faz xixi na cama, né? É Coitada de você Você dorme do meu lado Ah, eu dormo com você agora? Ah, que linda a casa Ah, mas eu vejo você fazer Umas casas bem bonitas Agora você faz um trem quadrado aqui Só porque a gente está jogando Olha que coisa feia Ah, tá A gente vai melhorar ela por fora Ai Não É o seu arcadinho Cachorrinho Cachorrinho Seja feliz Ele pula bloco, pá Seja feliz, cachorrinho Ai, o cachorrinho infeliz agora Pronto Ih, eu aprendi a usar Tá, vamos dormir Pra quê? Eu não quero dormir agora Não é isso que você fala pra mim? Vai dormir, cara Eu não quero dormir, minha cara Eu não quero dormir Vai logo É você Eu já estou deitado Eu vou te matar Ai, estou dormindo com a pedra, minha mãe Eu sou o ursinho Vamos dormir Vamos dormir Opa, desculpa Ah, você sacaneou ali, né? Vamos dormir Você coisou tudo do meu coiso aqui? Pronto Já dá pra você dormir Dá, bora Olha o cachorro latindo Dorme O que é o Tobi? Você encerrou, Tobi Ai, bom dia Ah, tem que dar bom dia toda vez? Tem que Educação Eu estou quebrando a parede certa, né? Peguei ele, Tobi Tá, vamos fazer a segunda parte da casa aqui Ah, eu quero lá fora matar os bichos Assim que a gente terminar a segunda parte da casa Como que é essa da parte da casa? Ah, rapaz Você sacaneou o seguinte Eu gosto sempre de bater em você Enquanto a gente está jogando Agora você coloca um cachorro aí E toda vez que eu vou bater em você O cachorro vem pra cima de mim Aham Isso é errado Não é não Isso é antiético Eu quero uma picareta Faz um moche Você está no meu baú? Não E você me ensinou a fazer picareta? Me ensinou? Você me ensinou E você só sabe o que você faz Você coloca um cachorro pro seu lado É o que você faz Não, é pra quebrar aí Ai, ai, já vai me matar Ai, 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 cachorro Ai, super rodeo O que é esse, rapaz? O cachorro Ai, o cachorro Ai, meu Deus Que rodeo Esse cachorro Ah, não, cara Eu vou matar esse cachorro Eu vou matar Não, não Ai, Tobi Morre, Tobi Morre, Tobi Morre, Tobi Não Morre, Tobi Cachorro Ai, todo mundo morrer Ai, todo mundo morrer Ai, todo mundo morrer Vem, cachorro Cachorro não morre Meu irmão Rapaz, cachorro cheio da vida Eu paro, eu paro, eu paro Ele tá me mordendo Parei, parei Parei, eu falei Aí, ó, vocês estão me mordendo Para de me morder Vocês dois Não bate nele Tá, senta, senta, senta Aí, sentou Bater sentado é mais fácil Bate nele pra você ver Ah, rapaz É covardia sua Aperta a bola Aperta a bola Ah, vai Rapaz, eu tenho outro negócio aqui Aperta a bola Com isso também Não, aperta a bola Agora eu tenho que dropar o negócio Palhaço Eu vou lá, foda Tá Eu só vou terminar aqui Daí a gente já Eu quero aprender a andar no porco Como que eu ando no porco? Você precisa de cela Sela? Uhum É um item que só encontra nas dungeons , me ajuda O que tem que fazer? Quebrar aqui essa parte de cima O cachorro tá aí Não, não Ele tá bozinho Só você não me bater Que parte de cima? Isso aqui? É Toma a picareta pra você Tá, eu não sei pegar a picareta Só passar em cima Agora aperta Triângulo Agora aperta Triângulo em cima do couro Do couro Agora aperta Triângulo na picareta Lá em cima O que que faz com tudo? O couro Ele pode fazer a armadura Por que você não equipou a picareta? Hã? Equipou a picareta Não é picareta? O negócio que eu tô? É o machado Aperta Aperta triângulo em cima Do machado Agora aperta Triângulo na picareta Já aprendi Eu não sou burro Violante Não Não É isso Que tem que quebrar Mas esse é legal Porque ele sai Essa bolinha verde Essa bolinha verde É alguma coisa importante Que você não quer que eu pebre E não quer que eu pegue Você acha que eu não sei, né? Essa bolinha verde mata, tá? Mentira Mentira, sua É mentira É XP, ó Porque é a mesma cor Ali, ó Viu? Ganhei XP Ahá O meu tem dois ali, ó O que que é aquele dois? E o seu não tem dois É XP Você tem dois de XP Parabéns Tá bom Eu sabia? Eu não sou burro Você acha que é o primeiro jogo Que eu jogo na minha vida Ah, eu fiz um corredor E esse corredor Eu vou fazer um banheiro também Tem vara sanitária? Não Não, não Chega Esse corredor já tá bom Dá carvão? Não Por que não? Porque você fez eu dropar Aquele negócio Aquela hora Agora vai Que negócio? Ah, não sei Eu sei que eu dropei O negócio Você ficou dando risada Eu acho que era a picareta Tá, aqui vai ser a mina, beleza? A gente vai expandindo Rapaz, você que joga jogo de verdade Você pegar um Minecraft Fica matando ovelha Enquanto você mata ovelha Ela tá assim Aí você tem um cachorro Do lado da pessoa E não pode bater na pessoa Você não me ensinou Como que faz uma cama Você não me ensinou Como que faz baú Você vai fazendo as coisas É automático Tá, aqui vai ser as fornalhas Aqui desse lado Vai ser as fornalhas Beleza? Nessa casa bonita Que você fez? Nessa casa bonita Que eu fiz E por que que tem que fazer fornalha? Entendi que a cama Faz pra dormir A fornalha é pra esquentar Ferro e comida Tá Agora a gente vai fazer Uma coisa diferente Beleza? A gente já construiu Nossa casa Matar cavalo Vamos matar cavalo A gente vai minerar Minerar Beleza? Pra isso a gente vai precisar De tochas Eu vou fazer Uma fornalha pra mim E eu tô esperando Sabe o que eu tô esperando? Oi A parte divertida A parte divertida Quando a gente começa a se divertir É... Faz tempo Eu acho que... A diversão já começou Eu nem notei Pronto O meu lado tá lindo Tá Vamos minerar Eu queria matar o cachorro Que eu diverti Não mata o meu cachorro não Coitado Cachorro Deixa eu matar você Cachorro Algo bem no meio da testa Se você matar meu cachorro Se você sonhar em matar ele O que você vai fazer? Hã? Hã? Ai? Ai, fala Fala, seu covarde O que você vai fazer? Cadê você? Já correu Aqui, ó Eu vou te matar Hã? Eu corro Não tem botão de correr Nessa jossa, rapaz Tem sim Você que não sabe Tem? Como que corre, então? Ai, você não me ensina as coisas Ai, vamos minerar Eu vou te ensinar a minerar Vamos fazer a noite do soninho Vamos passar a noite acordado Pra eu matar um bicho Vamos Eu já catei minha espada Tchau Essa espada é a mais forte do jogo, né? Não 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 é uma espada, né? O que que é? É um graveto Vou matar aquele monstro preto ali É uma vaca E é um dos modos mais inofensivos do Minecraft Ah, ele tá me atacando Ah, isso aí, ó Ele tá tentando correr de você Pai, a noite vai ficar feia Melhor a gente ir lá dormir E depois minerar Calma que eu tô matando o monstro Mas é simplesmente uma vaca, pai Pai É um monstro Camuflagem Aí, ó Ele joga a coisa de mim Você nunca vai me achar Eu me camuflei Eu tenho uma espada bem mais forte que a sua Tá bom, vamos passar a noite acordado matando bicho Mas antes você precisa de uma espada Então, cadê a espada, pai? Me dá a espada Peraí Me dá a espada Me dá a espada Me dá a espada Me dá a espada Pera, eu vou te ensinar a fazer uma espada Você quer? Me dá a espada Tá, ó Você vai precisar de... Não, que coisa chata Tem que guardar as coisas É isso ou você perde todos os seus itens quando você morre? Quem disse que eu vou morrer? Aí Agora, pera Que eu vou fazer comida pra gente comer Ou não? Ó, já tem um pulando ali, ó Cadê? Aí, ó Tô aqui do lado, ó Ah, zumbi Quer comer meu cérebro Matei o zumbi E agora a diversão começa Fazer casa Ó Que divertido Fazer... Tem um bicho me matando aqui, ó Eita, aqui tem spawn de slime Não, sai que esse slime é meu Já matei Tem uma flecha em você Ai, slime, slime, slime Eu adoro slime Eu não tenho comida Por que será? Um esqueleto Ah, tem um bicho rosa aqui Ó, um pouco, pai Matei Meu Deus, aqui tem slime pra caramba Slime Slime é muito raro, pai É um slime Tem um monte aqui Por que que é raro? Pai, você vai morrer Tó Come, come Come isso que eu te dei É melhor O que que você me deu? Uma carne assada É isso aqui? É Costela de porco Isso Ah, menino Já tô aprendendo, né? Ó, tem um bicho rosa aqui de novo Vixi, Maria Enquanto você mexe com o porco Eu tô mexendo com o creeper Vincendo com o creeper Eu quero matar esse negócio aí Que você tá matando Não, isso aqui é só os bons Que podem matar Tem um pulando ali, ó Só pelo barulho dele Um enderman Que? Eita Não olha no olho desse bicho aqui Tá vendo? Não olha no olho dele Ah, meu Deus Não Você tinha que olhar no olho dele Parabéns Boa sorte aí Agora ele tá te perseguindo Nem entra na minha casa Cadê ele? Cadê ele? Daqui a pouco ele aparece Ah, tá Tem que torcer pra ele ter relado na água Daí ele para de te perseguir Nossa Que louco Eu tô me afogando, Caléo Como que faz pra desafogar? Segura aqui Ah, alguma coisa Ah, eu vou morrer Eu preciso de comida X Desafoguei E por que que os mongos aparecem só de noite? Porque eles Eles são sensíveis ao sol Todos eles? Quase todos eles Tá, e se eu sair longe no mapa E não conseguir voltar mais? Ó, tem um bicho aqui, ó Olha ali Coisa igual cabelo É uma mula, pai Ó, esse é uma palavra legal Que bicho que é esse rosa? Porco Todos eles? É Tá, melhor a gente voltar pra casa A gente já tá longe Vamos Por que? Você tá com medo? Tá com medinho? Não, é que eu não quero perder a casa Tá com medinho É, tá com medinho Ó, então tá Depois que você perder a casa Tem que perder a casa? Ah, você não consegue mais voltar A não ser que você tenha um mapa com você Fica longe dele Como que eu jogo bomba? Eu joguei uma bomba nele Foi você que jogou Ele que se explode Ah, que gracinha Ah, tem um nenêzinho Zumbi Tô bonitinho Ah, esse é o bicho mais Um diabrado do mundo Eu quero fazer Eu quero cuidar dele Eu quero cuidar dele Vem Ele é rápido demais, pai Vou dar a carne de gente Pra ele Igual você deu Ah lá, matei Só matou porque tinha dado 8 mil Que dano Agora você que matou o bicho Ah Esse bicho solta a bomba Não, 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 pai Fica longe dele Ele se explode Eu vou tacar ele pra cima de você Vai, 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 vai Tem esqueleto te acertando Tem um bicho me coisando Aqui, ó Tem um bicho me coisando Eu vou te salvar, pai Ele tá me coisando, galera Mata ele Mas é demorado pra matar Salvou O bicho quase me matou tudo Você precisa de carne Você vai morrer Tome Eu, como sempre, trouxe carne pra você Tá no seu inventário Um triângulo É Vou tirar um E pegar outro E com o triângulo Eita Eu já entendi que a vida revigora Quando você tá cheio ali, é isso? Uhum Estômago cheio Vida revigorante Uhum Quanto tempo de vídeo já deu? Sei lá Tá, então esse aqui era pra construir a casa Eu aprendi a bater um pouquinho nos bichos Eu aprendi a... O que mais que eu aprendi? Eu aprendi a montar no cavalo Eu aprendi que não joga bomba Que é esse bicho aqui que explode Qual que é o nome dele? Creeper Creeper? Creeper Eita E a gente aprendeu que aqui tem um respawn de um mob raro Os Minecraftianos sabem que mob é esse Não é mesmo Minecraftianos? Eu tenho mais respeito que você Eu aprendi que esse branquinho aqui é um cavalo Não, é uma ovelha Eu gosto de ter o que explode Eu achei que ele soltava bomba Que a gente jogava bomba ainda Isso, vem atravessando no meio O bicho ignorante Tá, então se você gosta de vídeo legal Dê uma olhada no nosso canal Da minha parte um abração e fiquem bem É, depois a gente fala que antes de você dar o tchau aí A gente vai fazer o próximo vídeo A gente faz o que, galera? A gente vai ou minerar Ou fazer a junção dos dois lagos aqui Junção dos dois lagos? É, a gente vai juntar dois lagos aqui Vai ficar muito linda A gente vai fazer um túnel do amor Túnel do amor? Uhum Perfeito Túnel do amor É o túnel do amor Eu compro um jogo Um PS4 Pra você fazer um túnel do amor Que túnel do amor o que, rapaz? Eu quero guerra Guerra? Guerra do amor Então vamos fazer um TVP final Túnel do amor Aí você tá cheio, né? Com espadona, né? Eu vou te dar comida No próximo episódio dessa série aí A gente vai fazer qualquer coisa Nesse jogo fantástico Incrível Com gráficos assim Rapaz, você quase não nota Os detalhes poligonais dele Ok? Então a gente faz qualquer coisa Nesse jogo Incrível Incrível, né? Incrível É Não se esquece de inscrever no nosso canal Conhece aí os outros vídeos No canal Filho de Peixe São duas gerações Jogando os games E dando as suas opiniões Esteja sempre com a gente Participe com a gente também Das nossas lives Divulgação de canal Se você é youtuber Então Um abração Da minha parte Tchau E da minha parte Pra finalizar A gente vai fazer um trampolim Uh Caralho Esse é um homem enrolado Não já é pra terminar o vídeo Meia hora de vídeo Observe Eu fazendo O trampolim Olha aqui Olha aqui Uh Olha aqui Que incrível O melhor Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho